Música Olá, muito boa tarde pra você aí de casa, começou o Ligado no Esporte e nós estamos ao vivasso para as cidades de Muritinga do Sul, Monções e Mirassolândia também, tá ok? Olha só, Sabadão, você já sabe, né? Sabadão o programa vem sempre recheado, veja só. Guia da rodada, o São Paulo recebe a portuguesa sem a presença de Luiz Fabiano no ataque. O Corinthians tenta voltar a vencer diante do Vitória no Barradão e o Santos tem a difícil missão de parar o líder do Brasileirão dentro da Vila Belmiro. Melhor do Mundo Um lutador de Jiu-Jitsu de Presidente Prudente ganhou medalha de ouro numa competição internacional realizada nos Estados Unidos. Emerson Ricardo Navarro, além de um atleta de mão cheia, é um professor excepcional. O mundo conheceu a história deste jogador que foi agredido por um juiz durante uma partida no Kuwait. O Ligado no Esporte descobriu que ele é brasileiro, aliás, que ele é da nossa região. Por isso, a nossa equipe bateu um papo com ele e com a família dele para saber. Afinal de contas, o que realmente aconteceu? O pau vai quebrar no Ligado no Esporte de hoje, mas sem violência, por favor. Já estamos no ar. Já estamos no ar. Vamos direto ao ponto, hein, sabe por quê? Trigésima segunda rodada do Brasileirão. Então vamos ver aí os confrontos deste final de semana. Aí na sua tela, olha só, hoje, às sete e meia da noite, o São Paulo tenta manter essa boa fase aí diante da portuguesa lá no Morumbi, tá ok? Agora amanhã, amanhã às cinco horas da tarde, é a vez do Corinthians, que tem uma parada complicada, hein, lá na Bahia, diante do Vitória no Barradão, tá ok? No mesmo horário do Corinthians, o Santos pega o líder cruzeiro na Vila Belmiro, tá ok? Agora tá na hora, tá na hora do quê? Tá na hora de saber as novidades dos paulistas para este final de semana, nessa tela aqui, ó. Muricy Ramalho vai retomar o time que estava vencendo os últimos jogos. Isso quer dizer que Luiz Fabiano está fora. O atacante que retornou de lesão na partida contra o Nacional da Colômbia, aprimora a parte física para a decisão na casa dos adversários. Portanto, a Demilson e a Aloysio formam a dupla de ataque. No meio campo, Ganso retorna, depois de ficar fora no jogo do meio de semana e coloca Jadson no banco de reservas. O técnico Tite pretende manter a base da mesma equipe que empatou com o Santos na rodada passada. Desta forma, o comandante escala Renato Augusto e Emerson Sheik na frente, com Douglas na ligação, ao lado de Romarinho. Por falar em Santos, o técnico Claudinei Oliveira tem um desfalque importante para o duelo contra o Cruzeiro. Tiago Ribeiro está fora com um problema na coxa e dá lugar a William José. O atacante vai atuar ao lado de Everton Costa. De resto, todos estão confirmados. Muito bem, agora está na hora da gente falar da Série B, tá ok? Série B, nove pontos à frente do vice-líder. O Palmeiras ganhou a semana para trabalhar, então, para treinar bastante. Hoje, a equipe pega o Paraná na casa deles e ainda busca o título, né? No Campeonato Brasileiro da Série B. Vamos ver. A vida do Palmeiras continua tranquila, pelo menos dentro de campo. A equipe garantiu o acesso à Série A do Campeonato Brasileiro no último final de semana, com seis rodadas de antecedência e agora busca o título do torneio, o que também já está encaminhado. Gilson Kleine, então, aproveita os últimos jogos do ano para fazer alguns testes na equipe, passando por todos os setores. Marcelo Oliveira e Egurem vão ser titulares, enquanto Juninho e Vinícius ficam no banco de reservas. Aliás, os atletas que foram opções para o segundo tempo em toda a temporada precisam aproveitar bem as oportunidades, já que a tendência é que o Palmeiras contrate vários jogadores para o ano que vem, quando completa 100 anos de existência. A escalação provável começa com Fernando Bras no gol, Luiz Felipe, Henrique, André Luiz e Marcelo Oliveira na defesa, Márcio Araújo, Egurem, Wesley e Valdívia no meio campo, Leandro e Allan Kardec são os atacantes. Muito bem, já que a gente está falando do Palmeiras, eu fiquei sabendo aqui que o Anderson, mais conhecido como banana palmeirense roxo, está assistindo ligado no esporte, ele com o filho dele, o Léo, que é corintiano, a Bia e a Glaucia, um abraço para todos vocês aí em Jales, tá ok? Olha, o duelo entre Palmeiras e Paraná vai ser às 4h20 da tarde lá no Durival de Brito, tá ok? Vamos fazer agora uma pausa ligeira, pode ser? Já, já eu vou mostrar um atleta de Jales que recentemente foi medalhista na Ultramaratona Rio 24 Horas, agora ele está se preparando para um desafio de 48 horas seguidas, é mole, você não pode perder. Jale, 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 Jale.